Amados, dia 11 de setembro terá um novo significado na sua vida. Deus tem algo novo para falar à sua família. O tema é muito interessante, a arte de manter-se casado e fiel. Por isso, não perca, você tem um encontro marcado comigo aqui no Salão da Igreja Batista de Itacibá, o sexto encontro de casais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Apoio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mais...